Muitas pessoas não gostam de fazer perícia médica e outras acham que são humilhadas, são constrangidas. Enfim, uma ação muito importante que surgiu lá durante a pandemia está hoje fazendo com que muitos tenham acesso aos seus benefícios. Acontece que nós estamos passando em meio a uma revisão de benefícios onde é imperativo combater fraudes no auxílio-doença. Então, toda medida para reduzir a burocracia no pagamento de serviços à população é muito bem-vinda, mas é fundamental que não se tenha brechas para fraudes. Então, a partir de maio do ano passado, a Previdência lançou algo que é muito bem-vindo, que é o Ateste Med, exatamente, lá no aplicativo do INSS ou site, até mesmo para quem não tem acesso ao benefício de ter a internet, tem dificuldade, pode estar pedindo pelo telefone de número 135 e depois levar na agência do INSS aquela documentação médica sem precisar passar pela tão temida perícia médica do INSS. Isso facilitou em muito a vida dos brasileiros, como eu disse, que se sentiam humilhados, que não gostam de passar pelo INSS. Muito bem, olha, facilitou a vida sim. O novo serviço permitiu que mais de um milhão e meio de brasileiros pudessem conseguir o benefício apenas com o Atestado Médico, sem esperar na fila do INSS por meses. Em consequência, os gastos com o auxílio dispararam. Em 2022, antes do Ateste Med, somaram 27 bilhões de reais de gastos com o auxílio-doença. Em 2023, aumentaram para 33 bilhões. Então, de dezembro de 2022 a julho de 2024, os benefícios pagos cresceram mais da metade. Só para ter uma ideia, o auxílio-doença cresceu 57%. De 1,08 milhão pulou para 1,69 milhão. Mantida essa tendência, as despesas com pagamento de auxílio-doença vão aumentar. Elas alcançarão, no ano de 2025, 40 bilhões de reais com gastos só no auxílio-doença. Não está em questão aqui a importância desse benefício. Como eu disse, é relevante para quem principalmente precisa de um pagamento rápido, não ficar esperando por meses na fila e, muito mais, não quer passar pelo constrangimento da perícia presencial. O essencial para sustento de quem está afastado do seu emprego, dos desempregados ou autônomos com problemas de saúde ou vítimas de acidente que os impeçam de trabalhar, é ter acesso a um benefício de forma rápida e simples. Muito menos é necessário que essas pessoas passem por um constrangimento, sendo que elas tenham a possibilidade de enviar essa documentação e menos ainda a necessidade de agilizar a concessão para quem tem direito de auxílio antes da permanência de meses na espera. Ninguém quer ficar na fila do INSS. Então vamos lá. A explosão de pagamentos de auxílio-doença. Os pagamentos não podem ser explicados apenas com a liberação da fila antes represada. De acordo com o ex-presidente do INSS, durante o governo anterior, o nome dele é Leonardo Rolim, ele hoje trabalha dentro da Câmara dos Deputados, o fluxo de benefícios de auxílio-doença tem se mantido alto, traduzindo não apenas a liberação do estoque represado dos governos anteriores, mas provavelmente fraudes e pagamentos indevidos. E é aqui que nós, que estamos sendo beneficiados com essa situação, vamos ter uma mudança em breve, a partir do mês de outubro de 2024. Provavelmente vai culminar junto com outra situação que eu vou trazer para vocês. Não sei se vocês notaram, mas o pente fino do INSS está fazendo perícia presencial apenas para quem está pedindo prorrogação. Ainda não começaram a ser enviadas as cartas para quem recebe auxílio-doença por invalidez, o que deve acontecer, portanto, a partir de outubro. Vamos lá. Há algo de errado em medidas que, a pretexto de simplificar processos, deixando com que as pessoas recebam mais rápido os seus pagamentos, eliminam etapas essenciais para que tudo possa acontecer sem fraudes. No caso, por exemplo, da perícia médica. A defesa do governo que defende o ateste médio, ou seja, o auxílio-doença sem perícia médica presencial, por parte de técnicos da Previdência Social, sustenta que ele economiza recursos. Então, por que o governo defende o ateste médio? O envio do laudo médico pela internet sem perícia médica. Ao facilitar a liberação do auxílio-doença, evitaria que o pagamento de atrasados corrigido pela inflação aumentasse os gastos do governo. Então, é um argumento que, muitas das vezes, não pode ser provado. Não existe apenas duas opções, usar o aplicativo ou voltar ao método burocrático anterior. A melhor alternativa, obviamente, agora é aperfeiçoar esse ateste médio para facilitar as perícias e evitar as fraudes. Então, estão sendo feitos agora, nesse momento, para não tirar esse benefício que muitos agradecem por não ter que passar pelo constrangimento da perícia presencial. Eles estão fazendo estudos, estão sancionando medidas sensatas, como reduzir o prazo máximo de concessão do auxílio pelo aplicativo, de seis meses para três meses, como era antes da pandemia. Mais do que hoje nos dias são registrados, em média, a maioria dos afastamentos dura, no máximo, 70 dias. Uma outra mudança, em contrapartida, o tempo de auxílio concedido pelo ateste médio, a média anterior aos benefícios de cada enfermidade, então, vocês estão vendo aí, não passa de três meses. Então, por exemplo, se uma fratura costuma justificar um mês e 15 dias de afastamento e o beneficiário tiver um atestado de três meses de licença, ou seja, o dobro disso, seria encaminhado, nesse momento, para uma perícia médica para se manter essa situação. Então, vamos lá. Outras medidas de natureza facilitariam essa fiscalização. Então, dependendo do seu problema de saúde, como exemplo dessa fratura, em que você tem um determinado tempo para se recuperar, e o seu atestado médico está pedindo o dobro de pagamento, o que ele varia, no caso, ao limite que vai ser colocado de três meses, automaticamente, você vai ser levado para uma perícia médica presencial do INSS. As outras ideias também facilitam a fiscalização. Hoje, os que mais usam o envio do atestado médico pela internet são pessoas que estão desempregadas, dentro do período de carência de um ano, para pedir o auxílio-doença, ou autônomos, contribuintes individuais, trabalhadores rurais. São pessoas que trabalham por conta própria. Então, pessoas desempregadas, mas que estão dentro do prazo de um ano, têm direito ao benefício do INSS, e pessoas que trabalham por conta própria, esses são os maiores números de pessoas que pedem benefício de auxílio-doença sem perícia médica presencial. Então, para esses grupos, diferente de quem trabalha com carteira assinada, os prazos máximos caeriam para, no máximo, 30 dias, ou, no máximo, dois meses, 60 dias. Então, há uma diferença. Para quem tem carteira assinada, a partir do outubro, se for pedir o auxílio-doença sem perícia médica, o máximo de recebimento, três meses. Para quem trabalha por conta própria, ou é trabalhador rural, ou contribuinte individual, ou está dentro da carência do INSS, não tem registro em carteira, está ainda se reduzindo, se definindo, se será um prazo máximo de 30, ou 60 dias, para recebimento do auxílio-doença sem perícia médica. Então, o governo só decidiu agir para conseguir cumprir as metas fiscais, ou seja, para não gastar, além do necessário, a causa surpresa, que são evidenciadas, tão nítidas, dos desvios de fraudes, já não tivessem mobilizado o próprio INSS, independentemente da necessidade que pretende, é claro, equilibrar as contas públicas, o dinheiro precisa sempre ser despendido com a devida parcimônia, até que não falta para quem, de fato, realmente precisa. Ou seja, apesar de ter que equilibrar as contas públicas, está saindo muito dinheiro, e consequência disso é que existem, sim, desvios, existem pessoas que não teriam direito de estar recebendo, consequentemente nós temos fraudes dentro do sistema. Não é possível que tenha aumentado mais de 50% o pedido de auxílio-doença. Então, eles querem identificar essas fraudes, então, novidades a partir de outubro de 2024, mas a melhor notícia de todas é que o auxílio-doença sem perícia médica não vai acabar. E eu acredito que é algo que vai ficar para sempre, só precisa dar uma melhorada em relação a como isso é feito. Então, hoje nós temos aqui, até outubro, então isso vai ser o último mês, quem pedir pode pedir até seis meses de afastamento. Mudanças virão e assim que elas forem concretizadas, nós tivemos aqui a nota oficial do INSS, eu vou estar compartilhando com vocês, mas fiquem tranquilos, fiquem tranquilos, o auxílio-doença sem perícia médica não vai acabar. Compartilhe essa informação, então vamos lá. quem, na dúvida, antes, ia pedir um auxílio-doença sem perícia médica e o médico não consegue identificar, não existe uma negativa, até mesmo para a pessoa não entrar na justiça contra o INSS, mas o que existe? Um indicativo de que não foi identificado o problema e a pessoa teria direito de pedir uma perícia médica presencial, ou seja, todos os fatores, surgiu uma dúvida, perícia médica presencial do INSS, até mesmo para quem tem problemas de saúde mais grave que necessitam de afastamentos de longo prazo, eu já sempre orientei as pessoas, perícia médica presencial no INSS, agora, se o seu problema de saúde é algo rápido, você precisa receber de forma rápida também, o ateste-med, o auxílio-doença sem perícia médica sempre vai ser a melhor opção. Compartilhe o vídeo e qualquer dúvida já deixa aqui nos comentários para que eu possa retornar em outras oportunidades, então a ordem do INSS agora é cortar, mas cortar quem não tem direito em relação ao pente fino, as pessoas já passaram aqui em setembro, mais de 250 mil pessoas já passaram pelo pente fino que estava pedindo prorrogação e mais de 133 mil já tiveram os benefícios cortados pelo INSS. Se você tem dúvida, se achou injustiçado, acredita que o seu problema de saúde ainda impede você trabalhar a justiça vai estar aí para servir. Eu aconselho que você busque um advogado especialista e entre na justiça para pedir uma nova oportunidade, uma perícia médica fora do INSS para comprovar o seu direito. Acontece que, infelizmente, muitas pessoas vão perder os seus pagamentos no benefício de forma injusta, uma vez que continuam tendo direito ao benefício, mas o INSS acredita que essa pessoa já recebeu por muito tempo, é hora dela dar espaço para outras pessoas. E se você continua sem condições para trabalhar, não aceite essa situação. Procure um advogado próximo de você e peçam uma segunda opinião na justiça. Compartilhe o vídeo para ajudar. Qualquer informação nova eu vou estar compartilhando com vocês sempre. Então, o teste médio não vai acabar. Forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto